O grande volume de chuva dos últimos dias trouxe prejuízos a quem produz hortaliças e impacto quase que imediato no bolso de quem não abre mão da salada nas refeições. Nesta horta de 2 mil metros quadrados em Ribeirão Preto, a chuva constante já deu prejuízo. A chuva castigou bastante agora no final do ano. Em setembro, outubro, estava legal, mas aí veio bastante chuva e o prejuízo chegou até 80%. Mas já estamos com os maquinários trabalhando aqui e vamos organizar de novo para que volte o normal e tirar novamente o prejuízo. Com excesso de água e umidade, as folhas não se desenvolvem como esperado. A chuva prejudica porque ela bate forte e o mato já sobe dentro de 3, 4 dias e o mato inverte pelo meio. Aí a folha acaba se destruindo pela metade. Outra consequência é o aumento do preço. Um maço de alface por aqui, por exemplo, pode sair por R$ 4,50. No supermercado, o preço está mais salgado ainda. A Ayla anda repensando a salada de todo dia. A gente tenta pesquisar na internet e depois a gente acaba gastando o hino nos lugares. Os que são mais longe de casa, a gente opta por ir no final de semana. Esta tabela do supermercado mostra os alimentos com maior variação de preço agora em janeiro. Batata, berinjela, abobrinha e tomate subiram bastante. Já a cebola teve a maior queda. Este economista diz que os preços das verduras e legumes não devem cair nas próximas semanas e que a normalização da rotina para a maioria dos produtores leva tempo. Neste momento eu não vejo muita coisa para ser dita, não. Infelizmente, essas chuvas, ela continuar, a tendência é ter uma produção ainda menor do que nós estamos tendo hoje, uma qualidade ainda menor do que se tem hoje e tentar produtos substitutivos aí na medida do possível, pesquisar bastante. Às vezes aqueles produtores domésticos aí conseguem alguma alternativa de poder produzir e não depende tanto e sim da condição de clima e o produto pode ficar melhor. Para o consumidor não existe outra saída. Tem que pesquisar e substituir. É pesquisar, gastar a sola de sapato. A internet hoje é uma excelente aliada também para identificar melhores preços e condições. E é isso aí, porque o comodismo infelizmente é inimigo de fazer economia. Então tem que gastar a sola de sapato. Paulo veio fazer as compras da semana e já aprendeu a lição. O alho você não tem jeito de substituir, você precisa dele, estou levando menos. Vamos, banana por exemplo, banana se você pegar a fruta, né? Banana prata, está um horror de cara, 10 reais. Você pega a banana na nica aqui e está 3,90. Você entendeu? Então você vai substituindo conforme dá. Para fugir do sobe e desce dos preços nos supermercados, este casal prefere comprar hortifrute direto da fonte. Celso e Patrícia vêm até a horta para garantir as folhas e legumes da semana, sempre mais fartos e mais em conta. A gente faz supermercado todo final de semana, a gente percebe que os preços oscilam toda semana para cima. Às vezes, quando não dá para vir aqui, a gente pega um maço ou outro de alface lá perto de casa, é 6, 7 reais aqui, acho que eu pago 4 reais o máximo. A gente compra para a família inteira praticamente, para os filhos, a gente leva. E assim, por causa da qualidade, e assim, todo mundo fica satisfeito, né? Porque a gente leva tudo fresquinho na horta. E assim, por causa da qualidade, e assim, todo mundo fica satisfeito.